Fala aí rapaziada, seja muito bem vindo para o meu canal, esse aqui vai ser o primeiro vídeo tutorial do meu canal, o vídeo que realmente eu apareço falando, vou dar sete dicas para vocês que estão interessados em cortar o próprio cabelo, tá bom? São sete dicas simples, coisas simples, não sou profissional, eu sou bem amador mesmo, eu mesmo que corto o meu próprio cabelo e eu quero pensar essas dicas desse conhecimento que eu tenho um pouco para vocês e antes disso roda aí a minha vinheta. Beleza, vou mostrar para vocês agora minhas redes sociais, vocês que tem instagram e snapchat, teu itv, twitter e facebook, tá aí o meu usuário de todas essas redes sociais, essa é assim o que está aí mencionado, entra lá e me segue, se inscreve lá no meu teu itv, me segue lá no snapchat, twitter, facebook e instagram, beleza? Vou botar aqui, galera, primeira dica que eu quero mandar para vocês, para você que está aprendendo esse aventura no seu corte customizado do seu cabelo, é você observar o profissional que você está habituado em ir todo mês ou a cada 15 dias, tá? Observa o cara que corta o teu cabelo, ele vai te ensinar muita coisa, vai aprender muito observando a forma que eles cortavam, a forma que passavam a maquininha, a forma que era feita a divisão do cabelo, isso é muito importante para você fazer um corte legal, então a primeira dica aí é você observar a pessoa, o profissional que corta os seus cabelos, só assim, só dessa forma, você vai conseguir ter um bom resultado, tá bom? Beleza, segunda dica é, faça com cuidado, faça com muito cuidado, faz com muita cautela, não se precipite, não, tá? Faça com muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque vai ser os seus cabelos e qualquer erro que você fizer, qualquer merdinha, você vai ter que consertar e às vezes consertando, você acaba também destruindo e a única última saída, em último caso, vai ser passar a maquininha em tudo, tá? Então faz com muito cuidado, e a terceira dica aí é não ter pressa, não faça nada com pressa, a pressa é inimiga da perfeição, eu já liso o ditado, então se você quer um corte legal e perfeito, não faça com pressa, faça com cuidado e sem pressa, tá bom? Então, ó, quarta dica, já é uma informação que eu já vou passar pra vocês, que a primeira vez que você tentar cortar o seu cabelo, você pode ter certeza, vai dar ruim, vai dar ruim, mas é a prática, você praticando, que você vai conseguir fazer um corte legal, você vai praticando no seu próprio cabelo, pra você ter uma noção, no primeiro corte que eu fiz no meu cabelo, eu entrei muito com a maquininha, eu entrei muito com a maquininha, eu fiz um buraco na minha cabeça, você não tem noção como é que os meus cabelos ficam aqui em cima, fiz um baita de um buraco na cabeça, e é o que eu falei pra vocês, a única saída é passar a maquininha em tudo, eu fiquei careca, tá? É óbvio que eu não passei, eu passei a zero, é claro, eu passei uma mais baixa, uma mais baixa aqui, e eu passei essa aqui, ó, que era a última saída, e em cima, pra não ficar muito baixo, eu passei uma mais alta, que eu acho que foi a 13, acho que é essa aqui que tá aqui mesmo, é, eu passei a 13, acho que não dá pra ver, aí ó, tá ao contrário, não tá certo, 13, e do lado eu passei a 1, esse é o número 1, que é 3mm, então aqui eu passei a 1, e aqui em cima eu passei a 13, ficou um corte bem militar, mas eu tive que fazer isso porque eu estraguei, eu estraguei o cabelo, tá? Então, é, o seu primeiro corte vai dar ruim, vai dar ruim, fique ciente disso, o seu primeiro corte vai dar ruim, o primeiro corte que você tentar fazer, não vai dar legal, fique ciente, é por isso que as minhas segunda e terceira dica foi pra você fazer com cuidado e não ter pressa, porque quando eu fiz o meu primeiro corte, eu não fiz com muito cuidado e eu não tive, eu não tive muita paciência, eu tava um pouco com pressa, então, deu merda, tá bom? Minha quinta dica, deixa eu só, vou pegar aqui, senão eu esqueço, ó, quinta dica, pra você começar sempre com o pente alto, eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar todos, todos, vamos lá, olha, eu tenho esse joguinho aqui de pente, eu comprei separado, e eu queria pente mais alto, a minha maquininha veio, acho que até os treze, geralmente as máquinas vinha só esses quatro aqui, ó, esses quatro pra baixo aqui, ó, o um, dois, o três e o quatro, e eu queria pente mais alto e eu resolvi comprar esse jogo de pente aqui, então eu aconselho a você, essa maquininha que você comprou, vai vir um jogo de pente, vai ser geralmente os quatro, vai ser o três milímetro, o dez, o seis e o três milímetro, tá? Eu aconselho a você sempre a passar o mais alto, passa o mais alto, pra fazer o lateral, passa o mais alto, porque se você fizer merda, você vai ter o mais baixo, e se você fizer merda no mais baixo, você vai ter a opção de mais dois pentes pra corrigir, tá? Então sempre começa com um pente mais alto, se você fizer merda, até alguma caca, você vai ter opções de pente pra tá corrigindo, tá bom? É... É isso. Quinta dica é começar com um pente alto, começa sempre com um pente alto. Sexta dica, que é muito importante, muito, 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 muito importante mesmo pra sair um corte legal, é você tomar cuidado com a angulação, tá vendo? A tua cabeça tem uma angulação, ó, ó. Tem cabeça aqui, ó, a minha é mais coval, tem cabeça aqui é mais redonda, tem cabeça aqui é mais quadrada, cada corpo tem um tipo de cabeça, então, minha sexta dica é pra você tomar cuidado com a angulação, angulação do que? Da máquina, quando você for passar. Tá, ó, ó. Tá vendo? Ó, angulo ré, tá? Passei reto, tá vendo? Vai subir lá em cima e vai fechar lá nos 90 graus. Se você entrar muito, pode ser que você acabe com a lateral, aí vai depender do que você vai cortar. Então toma cuidado, eu aconselho sempre a passar com uma omulação reta, você que tá começando agora, sempre passar reto com a tua maquininha, subiu, reto, não entrar, não fazer entrada nenhuma, com a tua maquininha, é como se eu passasse o pente aqui, ó, ela vai recarar exatamente isso aí que tá mostrando, tá vendo? Subiu reto, tirou, subiu reto, tirou, passa umas duas vezes, e é isso aí. E o ângulo também, tem que tomar cuidado, eu vou pegar uma maquininha aqui como exemplo, não é essa que eu corto o cabelo, eu vou falar dela daqui a pouco. Na hora que você for passar a maquininha no pente, ela sempre tem uma folga, ela sempre tem uma folguinha. Vou ter que pegar a minha aqui, pra mostrar certinho o que eu tô falando. Acho que com o pente dá pra mostrar, ó, ó, dá pra ver com o pente, ó, ele tem essa untuação aqui, ó, ó, então você vai passar na cabeça sempre apoiando aqui, ó, aqui em cima, ó, nunca entrando aqui. No caso desse aqui, ó, não faz tanto efeito, mas se for desse aqui, ó, que é o mais baixo, ó, se eu passar muito assim, ó, entrando, ele vai fazer marca. Então sempre passar assim, ó, não entrando, não encostando isso na cabeça, ó, eu quero dizer, não assim, ó, ó, encostando, mas sempre assim, ó, subindo. Nunca encostando, fazendo esse ângulo aqui, ó, subindo. É como se eu guardasse a maquininha aqui no zero, ó, ó, encostasse ela e subia. Não, sempre assim, ó, tá? Tomar cuidado com essa angulação da máquina também, que você pode marcar, e às vezes a marca, se você não tiver o pente correto, ela vai ficar. Aquela marca, aquele vinco, e fica horrível, tá? Então, é, beleza, falei do ângulo, minha sétima dica e última, a respeito disso, é você não usar, eu falei que ia falar dela, eu vou falar agora, máquina pra barbear, pra passar no cabelo. Por quê? Essa aqui, no caso, ó, essa marca aí, ó, ela é muito fraquinha. Eu não sei se tem máquina de barbear com mais forte, mas, e eu acredito que não tenha, porque é pra fazer barba, é pra parar barba, e barba não... Barba rara, é mais grossa, entendeu? Tem cabelo que é mais fino e tal, o meu é fino, o cabelo é fino. Então, não, ó, aconselho a não usar. Tanto é que essa daqui, ela tem o suporte potente, ela tem até aqui, ó, a altura. Tá vendo? A altura que eu posso regular, ó, ó, mas eu não uso, eu tentei usar, tá? Eu tô falando isso por experiência mesmo, eu tentei usar. Na hora que você passa, ela puxa o cabelo, ela enrosa, porque ela não corta. Ela não corta o cabelo, tá? Devido a potência ser baixa. Ela não corta, ela enrosa com o cabelo ali dentro e vai puxando, e é horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Então, não usa máquina de babiar. No caso, essa daqui, já tentei usar e não deu certo. Aqui eu uso essa daqui, ó, eu tenho uns pentes que tava aqui, eu arranquei todos pra tentar tirar ela. Elas são quatro, conforme eu falei. Aqui, ó, os meus pentes da máquina, e os pentes aqui, ó, no trem, tá bom? Tá falando, ah, arrancou de um negócio, vai tá falando, não. Não, se precisa da máquina, esse aqui é o que eu comprei. Então, ó, tem o mais baixinho, médio, e os mais altos, tá? E a que eu uso é essa daqui, ó. Essa da O. Não é boa, nunca perdeu o corte. É bem, é home mesmo, home pro basic. É bem pra uso mesmo, não tão, assim, profissional, né? Não uso direto, porque no cabrileiro, o uso é constante, é toda hora usando. Essa daqui eu uso a cada um mês, a cada dois meses. E depende muito do que eu vou fazer pelo meu cabelo, demora um certo tempo pra deixar crescer. E atende, atende pra uso doméstico atende. Não é um negócio assim, um cabeladeiro que tem que estar usando com tanta frequência. Eu acredito que se ela estivesse no cabeladeiro, usando com muita frequência, já não prestaria, já teria pifado. Mas, é claro, né? Sempre colocando um olhinho lá, depois de cada usada, pra o corte não perder mesmo, não perder. Limpando a máquina. Galera, é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Tomem cuidado com angulação. Não faça com pressa, tá? Tomem cuidado com angulação. Faz com cuidado, que tá legal. Tá super legal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem aí com essas sete dicas. E um ótimo corte pra você. Tchau, tchau. Se inscreve no meu canal. Um forte abraço. Até a próxima. Fui.